E olha quem tá aqui também! Fala oi pessoal! Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje vai ser meu primeiro vídeo de recebidos da Shein, depois que o Gabriel nasceu. Então as roupas provavelmente vão estar um pouco mais justas, porque eu não vou ter o meu peso ainda. Ele tá com um mês agora. Mas enfim, a Shein me enviou várias coisas, gente. Uma campanha de dia das mães, então já fica aqui a dica pra você, pra sua mãe, ou pra você se presentear também. Eu vou provar alguns looks e também tem pras crianças, só que elas tão ali na piscina, ó. Oi pessoal! E elas não vão querer provar agora, mas eu vou deixar uma fotinha deles com as roupas que eles enviaram, que é uma graça também. Vou mostrar agora o primeiro look que eu já tô usando aqui. Vou dar pro Danilo filmar pra parecer melhor. E aí vou mostrando pra vocês, depois comenta qual vocês mais gostaram. E já teve vídeo novo essa semana aqui no canal, se você não viu ainda. Eu vou deixar um card aqui em cima pra vocês conferirem. O vídeo ficou bem explicadinho sobre tudo que aconteceu em relação ao meu parto, enfim. Então se você não viu, vai conferir. Lembrando também, mais uma vez, que eu não tô mais naquele Instagram. Se você me seguia lá, o novo Instagram, o link vai tá aqui nos comentários. Eu vou fixar nos comentários, então clica e me segue no meu novo Instagram pra acompanhar, né, os stories diários que eu posso por lá. Olha só que dia lindo hoje aqui, as crianças já estão aproveitando. O Gabriel tá com a minha sogra lá, porque não dá pra ele ficar nesse tempo quente, né. Começando com esses shorts que vem com esse cintinho aqui. Eles me mandaram um dessa cor beige e um preto, achei bem legal. Pra mim, eu tô achando que ainda tá um pouco justo, mas como eu disse, né, porque eu tive bebê agora. Eles me mandaram também essas blusinhas básicas de várias cores, vou mostrar pra vocês. Achei um tecido bem legal, dá pra usar com vários shorts, calça, enfim. Olha o detalhe do cintinho, que bonitinho. Tem um fechinho aqui assim, ó, bem prático. Tem um bolsinho aqui e esse detalhe aqui na perna. Olha só, esse aqui é do Rafa, o conjuntinho dele vem esse shortinho. E essa camisa, olha que graça. De golinha, porém, um tecido super levinho pro verão. Porque agora a gente tá entrando no verão já, então tem que ser coisas bem fresquinhas. Esse aqui do Luca, apesar de ser preto, também é um tecido bem levinho, ó. Ele amou quando ele viu. Vem aqui a blusa e uma bermuda também com tecido leve. Eu olhei assim e falei, nossa, é muito grande pro Luca, mas quando ele provou ficou perfeita nele. E olha que lindas as cores que eles me enviaram. Eu tô com uma branca agora. E, ó, eu tô com essa branquinha. Aí eu tenho uma rosa mais clarinha, ó. Tem várias cores e são muito, muito boas. O tecido, bem bonitinhas. E os shorts veio nessa cor aqui, clarinha, e no preto. E os dois vêm cada um com um cintinho. Eu gostei bastante que eles têm a cintura alta e esse elástico atrás. Na frente ele é assim, ó. Bem arrumadinho pra sair tudo, fica bem legal. E a sandalinha, olha que graça. Com esse saltinho bem pequenininho, mas ainda elegante. Gostei muito. E a cor é cinza, meio azulado, não sei. E esse é o look 2. E eu confesso que eu amei, porém, eu vou usar separado. Por exemplo, essa camisa com uma calça, um short de outra cor e esse short com outra blusa. Eu gosto mais de usar assim, não tanto estampa junta. Nesse caso, como ela já tem essas mangas, eu achei que ficou muita informação, ó. São umas mangas bufantes. Mas é bem legal esse look. Eu dobrei assim, porém é uma camisa, ó. Vou abrir pra vocês verem. Olha, compridinha. Aí dá pra usar por dentro, né, se quiser. Enfim, o que vocês acharam? Melhor amarradinha, né? Mas ela é bem compridinha, ó. E o próximo look, gente, na verdade, pra mim, eu usaria na praia, né? Eu acho que até pra usar na praia. Porque, ó, é um tecido bem fininho com esse shortinho. Poderia estar de biquíni. Achei bem confortável, uma cor bem alegre, bem bonitinho. Vou deixar todos os links no comentário, ó. Esse short, se ele é de elástico aqui, ó. Bem soltinho, dá pra amarrar aqui. Gostei bastante, ó, os detalhes. Mostra aí os detalhes. Gente, esse aqui eu amei. O primeiro e esse foram os meus favoritos. Essa calça tem um tecido super leve, macio. A cor eu amei. Então, vem com essa blusa aqui, conjunto, ó. E dá pra usar com outras blusas também. Fazer várias combinações. Coloquei com essa sandália, que eu acho que não combinou muito. Mas é a que eu tenho aqui agora. Então, coloquei ela. Mas eu amei esse look aí. Gostaram? Olha esse look, gente. Vem com essa blusinha aqui, ó. E essa calça, acho que é pantalona, que fala, né? Bem soltinha aqui na barra. É bem confortável. Eu gosto bastante desses conjuntinhos de calça soltinho assim. São os meus favoritos. E aí, o que vocês acharam? Último look, esse vestido preto, com essa fenda aqui na perna. Achei bem bonito ele, ó. Tem um detalhe aqui, que tem uma transparência assim, né? O tecido dele é bem levinho. Então, mesmo sendo preto, tá bem legal pra usar no verão. Ele é midi, ó. Não chega a ser tão longo. Gente, prendi meu cabelo tão calor que vocês nem imaginam. Espero que tenham gostado desse vídeo. Comenta o que vocês mais gostaram. Tem o cupom de desconto que tá aqui embaixo. Você pode usar uma vez a cada semestre esse cupom de desconto. Antes tinha um que você podia usar quantas vezes quisesse. Mas mudou. Mas, mesmo assim, aproveita, né? Pra usar, porque vale super a pena. Looks super legais. E um preço bem bom pra qualidade das roupas. Espero que tenham gostado. Comenta aqui o que vocês mais gostaram. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu postei vídeo recente, né? Então, vai conferir. Também vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo. Clica e me segue por lá. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! A Clô é essa roupa linda da Clô. Olha a do look. Que bonito. Calça. Não. Permuda, né? E uma camiseta. Olha só que linda a roupinha dele, gente. Que lindo! Olha lá. E olha quem tá aqui também. Fala, oi, pessoal. Eu também tenho roupas da Xim. Depois eu mostro. Ele tá aqui. Eu tô editando o vídeo. E ele tá aqui quietinho. Ele gosta de ficar vendo aqui, ó. As imagens, as coisas. E é isso. Depois ele mostra o recebidinho dele. E aí... E aí... Obrigado.